A proposta da Fazenda Urbana é ser uma grande escola de agricultura no meio urbano, de forma que a gente possa passar para as pessoas da comunidade em geral todas as técnicas de cultivo, dentro de um cultivo saudável, orgânico, para que se conheça todo o ciclo do alimento, desde o início com a semente até o reaproveitamento, de forma a promover a saúde e respeitar também o meio ambiente. A Fazenda Urbana fica ao lado do Mercado Regional do Cajuru, em Curitiba, e foi inaugurada no ano passado. Por aqui são cultivadas mais de 70 variedades agrícolas, entre hortaliças, ervas medicinais, frutas e flores comestíveis. Aqui na cidade, ao contrário do que a gente pensa, a gente pode produzir, se não todo o alimento que a gente usa, pelo menos os condimentos, pelo menos os temperos, alguma erva medicinal. Em uma área de mais de 4 mil metros quadrados, a Fazenda Urbana de Curitiba é um espaço inédito no Brasil. No meio da cidade, os alimentos são cultivados sem agrotóxicos e com métodos modernos de agricultura. Aqui na fazenda, a gente tem uma diversidade de formas de cultivo, em relação ao tamanho do canteiro, então pessoas que têm um espaço pequeno podem cultivar e espaços um pouco maiores ainda que seja dentro da cidade. A gente acha muito importante também a questão da acessibilidade, por isso que nós temos um canteiro para cadeirantes, também canteiros elevados para pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção. A horta por capilaridade é este modelo aqui, em que a irrigação acontece por meio de tubos que ficam dentro das caixas. O sistema de irrigação por capilaridade é ideal para pessoas que, assim como eu, moram em apartamentos, por exemplo, e não têm um pedaço de terra em casa. O objetivo aqui da fazenda urbana é justamente esse, mostrar diferentes formas de cultivo que se adaptam às necessidades de cada um. A agricultura, a natureza de forma geral nas cidades, é um elemento transversal que une as pessoas pelo cultivo, pela alimentação e pela preservação do ambiente como uma forma de promover saúde e bem-estar. O local também é todo sustentável, a captação da água de chuva, uso de energia solar e canteiros construídos com materiais reaproveitados, como garrafas PET, canos de PVC, toras de madeira e blocos de cimento. Além disso, os alimentos cultivados aqui vão para instituições sociais do município. Não existe comercialização da produção da fazenda. Tudo que é produzido na fazenda é destinado integralmente ao banco de alimentos da Secretaria de Segurança Alimentar e do banco de alimentos para as instituições parceiras que trabalham no programa Mesa Solidária. As visitas à fazenda devem ser agendadas no portal Aprender e da Prefeitura de Curitiba. Excelente oportunidade para quem quer conhecer novas formas de cultivo e aprender a produzir os próprios alimentos em casa. Nós temos toda uma programação de cursos aqui, oficinas, dias de campo, nesses temas de agricultura, de plantio, adubação, pomares, agroecologia e todos os temas relacionados com produção de alimento e também com nutrição aqui na fazenda.